E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo no canal 3Games. Bom, estamos de volta aí, Wonderhold. No vídeo anterior a gente pegou as 3 cargas e agora sem enrolação a gente vai sair para entregar as cargas. Vamos ver se eu vou conseguir aqueles 10 mil euros. Eu acho que vai dar, hein? Eu acho que vai dar. Bom, só testando para a gente ver, né? Bora. O GPS está marcando certinho ali já. A gente está na mesma empresa que eu parei, lógico, né? Na gameplay anterior. E vamos nessa, mano. Vamos soltar o freão aqui e vamos que vamos. Pô, está muito show o jogo, mano. Está muito show. Vou dar aqui mesmo. Nem vi se vinha vindo o carrinho ali, mano. Não, não vi. Beleza. Bom, já vai socando o dedão no like aí, compartilhando o vídeo para dar aquela força no canal. Isso ajuda muito, galera. Não se esqueça disso. O like é muito importante, cara. Olha o João Barberano para arrumar o microfone aqui. Bom, a Nover é um pouquinho longe. Tem que socar o chinelo. Infelizmente, a gente não pode passar de 90 km por hora ainda, né? Vamos ver aí nas futuras atualizações. E já vai deixando aí nos comentários o que vocês acharam. Quem assistiu? Ah, semáforo. Não. Não tem multa, tá, galera? Então a gente pode ir passando devagarzinho aqui. Eu sei que é simulador. Mas podemos ir passando devagarzinho. Porque a gente vai ter que virar aqui. E eu estava prestando atenção no GPS ali em cima. Quer dizer, estou sem GPS. Eu tirei o GPS ali, né? Aqui é a câmera. E o GPS é aqui, ó. Eu tirei ele porque o caminhão tem GPS, né? E eu vou reto. Vamos devagarzinho. Porque como o caminhão não passa... Ah, para o semáforo. Como o caminhão não passa 90 km por hora, demora muita viagem, cara. Demora demais. E eu não vejo a hora de ganhar esses 10 mil euros aqui, mano. E comprar a carga. A carga não. O trailer, né? Bom, a gente está levando aqui alimentos. Variados, né? Carne. E alimentos é do pet shop, né? Alimento é de animais. Alimento animal. Carne. E... Ferramentas. Eu acho que é isso mesmo. Está amanhecendo. Aí sim, hein, garoto. Socau o chinelo agora, fi. Hanover. Eu ia falando para deixar aí nos comentários, né? O que vocês acharam? Quem assistiu a gameplay anterior? Onde a gente foi pegar três cargas nas empresas, né? Empresas diferentes. E... O que... Curtiram? Está bacana? Legal a propósito do jogo? Conforme eu falei, acesso antecipado. O jogo vai ser lapidado ainda, tá? Mas vai ter melhorias. Tanto no desempenho como no gráfico vai melhorar mais ainda. Coisas novas vão vir para o jogo. Eu, por exemplo, tudo que eu estou vendo errado no jogo aqui, eu estou reportando para a empresa, tá? Por isso que se chama acesso antecipado, né? Quem compra o jogo no acesso antecipado, tem a oportunidade de poder ajudar a empresa a desenvolver o jogo, né? E aqui os carrinhos tucham mesmo, mano. Só não posso me perder no GPS, porque aqui, se perdeu no GPS, você está no mato. Aqui vai ser o radar. Olha, na coluna do lado de lá, já tem um outro radar, olha. Não é. Ah, não. É um prédio. Estou enxergando bem. Bem mal. Já vou ficar aí para o meio aqui, que o carrinho vai tentar passar, vai tentar me passar. Eu acho que eu vou passar todo mundo aqui na frente. Olha aí. Vou louco, tio. Olha o busão, mano. Um pouco doido. Mãndano vivem. Mãndano vivem. Mãndano vivem. Eu não prestei atenção, mas eu acredito que não tem hora de entrega, tá? Não tem horário para entregar. Pelo menos eu não vi isso. Mãndano vivem. Ô tio, vai dar seta pra entrar aqui mesmo, vai fechar eu mano Trigãozinho ali A usina parece Caliambéque né Nossa cara, já pensou se essa empresa Acesso antecipado, ela não falou nada Então eles tão fazendo o jogo ainda né Já pensou quando o jogo tiver mais ou menos a metade pronto Aí eles vêm e falam assim ó, Multiplay Caramba velho, do próprio jogo Sem usar a empresa de terceiro pra fazer o Multiplay Rapaz Aí fica top hein Falei pra vocês que é chão Falei pra vocês Falei pra vocês Os carrinhos parecem um astla, o João está pegando poeira no meio do nariz com a janela aberta, vai espirrar, vou fechar essa janela eu dei sorte de pegar uma entrega, essas três entregas sendo a mesma empresa dei sorte aqui vai ser radar vou segurar o carrinho aqui eu vi a placa, não dá para ver direito, Hanover é reto eu tinha certeza que eu ia cortar esse caminhão, mas ele está andando eita, olha o carrinho segurando eu na frente tinha um ano aqui já é Hanover só que é tipo assim, sul, leste e oeste, entendeu? e eu estou indo para a parte mais longe vamos ver a placa aqui, não sei se dá para vocês verem Hanover Hanover ou Bonefield alguma coisa assim e a gente vai ter que entrar aqui acredito eu acredito eu né GPS está falando Hanover bot não, não é aqui que a gente vai ter que entrar não dá para ler a placa não dá para ler a placa, estou muito rápido era aqui, era aqui, era aqui, era aqui botar a ré GPS me trolou ali GPS me trolou ali quase passei falei? isso que ai não gosto do GPS caminhão por causa disso clara, ele é pequenino não dá para ver os caminhos na frente penetra o que é né ai 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 vai, a batida, a, andante, os dois tá errado, né, o semáforo aberto com os dois, ainda não tem barulho de batida, tá, não tem o dano, né, ó, é aqui, ó, ó lá, chegou ali, vai as três de uma vez só, se fosse empresa diferente, conforme falei pra vocês, você escolheria a ordem que você queria entregar, né, é só você colocar lá pela ordem, ó, então tá aí, ó, preço final, você tá vendo em cima lá, ó, que tem três números aqui, ó, ó, um de três, primeiro, alimentação, segundo, ferramenta, terceiro, carne, pra onde? Logística Ruby, aqui, a mesma coisa, e a mesma coisa, então eu vou descarregar o que, primeiro aqui, vou descarregar alimentação animal, ó, ok, vou ganhar 2.828 euros, ok. Só aqui, mostrou só o primeiro, mas isso é com certeza a empresa vai tá arrumando, né, vamos ver se eu ganhei os 10 mil, era pra gente ir pra 20, certo? Deixa eu desligar essa ré, ok, puxar o pé de mão, desligar o marladão aqui, aí, vamos ver se a gente ganhou 20, vamos pra 20, olha lá, ó, 24 mil, tá, então ali, ali mostrou pra gente que a gente tinha três entregas na mesma empresa, tá, se fosse, é, empresas diferentes, eu, eu não sei se eu tinha que escolher ali qual que eu ia entregar, ou se eu apertasse pra descarregar ali ok, ok, ele descarregava já correto, eu acho que é automático, né, mas estamos aí, ó, 24 mil, a gente vem aqui em veículos, temos aqui o trailer, a gente pode escolher agora, ó, o trailer B, eu preciso ter o cavalinho, não podemos comprar, o C, eu acredito que eu posso com esse aqui, é 40 mil, nossa, mas carrega muita coisa, velho, 28 mil quilos, e esse aqui, então, eu acredito que, tanto esse, esse aqui não é climatizado, ó, você tá vendo, ó, nenhum dos dois é, esse aqui é 12.250, o de cima, 12.188, eu vou comprar esse maiorzão aqui na próxima gameplay junto com vocês, beleza, que na verdade não é bem maior, né, é, mais ou menos, eu não sei qual dos dois, os dois são difíceis de estacionar, né, tô no mato, bom, isso aí, deixa nos comentários o que vocês acharam, aguarde a próxima gameplay pra ver, pra ver o que que vai rolar com esses trailers aí, que eu vou ter que voltar lá na minha cidade, na minha garagem, pra ver se o trailer vai tá lá, ou não sei, não sei onde ele vai aparecer a hora que a gente comprar, beleza, tá curioso, assim como eu tô curioso, o que que vai acontecer, se eu vou ter que voltar lá em, em, deixa eu ver aqui no, no mapa, aonde a gente começou, que é o, ó, o que que o Jão vai ter que fazer, só que daí a gente vai pegando viagem até chegar lá em que é o, né, vai ganhar dinheiro, beleza, soca o dedão no like e compartilha o vídeo pra dar aquela força no canal e a gente se vê aí no próximo vídeo, beleza, forte abraço e fui! Tchau! 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 Tchau!